Salve, salve rapaziadinha, a Japo Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente estou aqui no COD Mobile, dessa vez pra trazer pra vocês um vídeo aí com a Razorback Com o novo perk que colocaram pra ela de alta cadência É um perk que é muito bom porque a Razorback é uma arma que tem pouca cadência, ela não tem tanta mobilidade assim Cês veem que a mobilidade dela vai de 81, e mesmo ela tendo uma mobilidade de 81 Ela é meio devagar pra se movimentar pros lados E você libera o alta cadência, dando dois headshots por partida, eu acho que alguma coisa assim Aí você libera ela, e você tem que fazer em 20 partidas isso Aí a classe que eu usei nas gameplays foi essa classe aqui Se vocês quiserem copiar, é uma classe muito legalzinha de usar Espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem deixa o like, se inscreve no canal também se for novo E sem mais enrolação, fiquem aí com as gameplays Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Nossa, deletei Mais um deletado Ai, a costinha time Matou eu, varado Puta que Lospyro Eu também fui inocente, eu fiquei parado Eu podia ter afastado um pouco mais, que estaria bom Cheguei peso Tirei da C, nossa senhora Se eles pular um pouquinho Se pular ali, já era Já era, nós perdia sempre Matei Boa Estão nascendo de tudo posto Essa arma é muito boa Matei no carrinho, eu acho Na verdade eu dei assistência Ah pipoca, os caras não saem da base Ah, eu tava no streakzinho do nuke Roubaram duas kills minhas Obrigado, viu jogo Agora, agora Ah lá Mas para de roubar minhas kills Não sobra kill, parça Vai tomar Começo mil maravilhas Mil maravilhas Depois Eu vou para um lado Vou chegar e os caras matou Travou a porra da terra Que merda Só trava essa bosta Porra mano Vou gravar vídeo Quero pegar aqui Só travando Trava a porra da terra Caralho de jogo Tô puto mesmo Quase parça Quase Ai morreu Que isso Que é isso Tomei coisinha Nossa Agora Agora eu fiquei todo perdido Não sabia nem para onde que eu atirava Poxa galera É Roubei a kill de alguém Nossa Que rajada que eu dei agora Que balinha de bazuca Ai ai Segundo round Novamente Segundo round É o round que eu começo a jogar Eu sempre deixo minhas habilidades Para o segundo round Nossa Nossa Que 360 que eu dei agora Caraca Toma Vai Toma Vai Toma Só gostosa Não Quase meu amigo Quase 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 que matei Triple cap Gotosinho Família Triple cap Gotosinho Nos manilos Chobou minha kill Let's go 26 killzinhas Nossa Eu joguei bem Só no finalzinho Se a gente começar a fazer Spaw trap Bastante Fazer bastante Spaw trap Dá para matar muito Nesse mapa Que dá para matar demais Demais O problema é que eu já comecei morrendo Já tomei de Caraca Que isso Oh Já nasci tomando tiro Velho Ah não Aí eu fico puto Não Aí eu realmente fico puto Peraí que eu não vou deixar os caras Fazer trap em mim não Que nesse mapa aqui Eu já quase tomei nuke Que eu peguei um time muito bom Nossa Dei um peidinho Mas morreu Ah Esses meninos gostam de dar dropshot Já percebi isso Ai Nossa Eu ia dar bazucada No cara que estava embaixo de mim Olha lá Olha lá Eu tomo tiro Aí eu joguei muito Nossa galera Nossa Eu joguei muito O carrinho foi muito rápido O carrinho não esperou nem eu Nossa Aí Eu já pego minha arma de volta Eu tinha que pegar do chão Que eu estava sem munição Ah Nossa Ele sabia que eu estava ali Ai Perder especialista desse jeito é osso Pelo menos sobra mais skill Para a gente pegar com a arma Me salvou muito Não Ah 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 18 barra 10 Vamos 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 Tem que ser mais de 30 kills Oh Costinha time Costinha Só não nasce nas minhas costas É só isso que eu peço Só peço uma coisa Não nasce nas minhas costas Não Eu estou vacilando muito Estou vacilando muito Várias kills ali Facinho de pegar E as vezes eu vacilo Gente Sabia Uma parada que eu tenho que melhorar É isso Não fica dando Essas vaciladas que eu dou Que bom que acabou a partida 22 barra 12 Dá para pegar mais de 30 kills Belei Matei Eles estão na C agora Achei que eles iam estar de troco Por isso que eu lancei um monte de bala ali Nossa Que azar Não Você não vai pegar Você não vai pegar Amigão Ah não Hipfighting muito ruim da Razorback Não dá Razorback is bad Em hipfights Eita Os caras Os caras estão usando persistência Que legal Parabéns irmão Você está usando Você está usando Você está usando persistência Não saia mais do top Não saia mais daqui Ah Morri Ele errou o pistolão Que merda A gente não vai pegar os pontos Mas vai perder Pior que só tem Se você for ver Só tem eu e o Nan matando Batei 40 barra 20 A gente vai perder a partida Porque eles não estão deixando nós pegar a bandeira GG 40 barra 20 Essa playzinha aqui Só foi focada nas kills Tá bom Foi focada só nas kills Queria tentar pegar o máximo de kill possível Foi 40 Foi uma gameplay mais ou menos Porque a gente deveria ter ganhado Bom gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever também no canal Se for novo E bom Razorback Ela ficou legalzinha Com essa alta cadência Porém Não chega nem perto da Huss Que que é 9 Dá pra divertir com ela Tamo junto demais Valeu geral que assistiu o vídeo até aqui Um beijo do Jabu Tamashiro E até o próximo vídeo Fui